Que babia já é essa, Sansão? Que babia já é essa? Só porque eu chamei os meninos pra cá, foi? Hein? Vamos pra lá, vamos? Bora, todo mundo. Vamos embora, todo mundo. Ai, meu pé. Onde vocês fazem eu passar? Para onde vocês estão indo? Vem comer manga, foi? É? Eu tô comendo manga, Val. É manga docinha, Val. De coisa mais linda de Val, gente. Olha, pra onde vocês estão indo agora? É pra onde vocês estão indo? Vai dar a volta no quintal? Só porque quer? Ah, vai beber água. Ou não é? Eita, Lelê. Eu não posso passar debaixo do pé de limão, não. Que me machuca. Ai, Jesus, lá vai eu passar. Olha. Hum. 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 Obrigado.